De jeito papai Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganado o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos o casal Tô aqui doendo, quer doer Tô indo embora com minha vice ali Mas de saudade, de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou se cair A melhor tá aqui presente hoje, meu patrão Respeita a menina, papai Tô aqui doer, nunca doer Tô indo embora com minha vice ali Viva de saudade, de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou se cair E já você vai se lembrar de mim Pra me tirar do mundo desse poço Se eu sair Eu não tô feliz, você também A gente tá enganado o quê? Pra tudo fora do normal O momento a gente pode ser tudo, 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 tudo Menos o casal Menos o casal Tô indo embora com minha vice ali Viva de saudade, de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou se cair E já você vai se cair E já você vai se lembrar de mim Pra me tirar do mundo desse poço Eu sair Melhor, o melhor, rapaz Respeita o pai A menina tá na casa hoje O respeita Que é o divulgações O melhor, respeita o menino Papaz Papaz